O ano é 2034 e aos seus 50 anos de idade, enfim, Cristiano Ronaldo resolve pendurar as chuteiras. O clube escolhido é o Sporting de Portugal, o time que o revelou para o mundo da bola. Mas no experimento de hoje, a gente vai ver se é possível ou não prolongar um pouco mais essa idade jogando espetacularmente na última partida, a chamada partida homenagem, que é aquela que tem as cutscenes de aposentadoria do jogador. A gente vai simplesmente meter muitos gols, dar muitas assistências e veremos se vai aparecer alguma cutscene diferenciada ou de repente uma proposta de um outro clube para que o Cristiano não se aposente, já que 50 anos é a idade máxima que o jogador pode atingir e no máximo completar 51 durante a temporada. E aí, o que vocês acham? Já se inscreve no canal, já detona esse botão do like, já ativa o sininho das notificações e comenta aí embaixo que eu estou curioso para saber. Agora para a gente ter certeza mesmo, só fazendo o experimento de hoje. Então, bora para cima! Saca só, mano, com 50, o Cristiano Ronaldo tem 79 de overall apenas, ele tinha 90 e tantos no início da carreira, ou pelo menos durante, né, essa temporada de 2021. Infelizmente, apesar de tudo, cara, ele joga bem ainda, mas a idade pega. E 79 de over deixa Cristiano Ronaldo fora desse próximo jogo no clássico contra o Porto. Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador da Europa, é isso mesmo, com 50, então, de idade. Roy Cachote o melhor da América do Sul, vale ressaltar isso também. E, cara, esse negócio do Cristiano ser o melhor da Europa e do mundo é excelente para as nossas pretensões de ver realmente se é possível seguir mais uma temporada, mesmo estando na idade máxima, na última da carreira. Porque ele já ganhou os dois títulos aí no seu último ano e vai arrebentar na partida de homenagem. Porém, temos que ressaltar, hein, o esporte atropelou o Porto agora e lidera, nesse exato momento, o campeonato português. Porém, o Cristiano tá caindo em overall. 18 jogos, 7 gols, 4 assistências. Time eliminado nas quartas de final da Europa League. Venceu o primeiro por 3 a 0, depois somou 4, mano, na Espanha. O Vila Real apanha, avança, aliás, a gente apanha, estamos eliminados e vamos agora direto para essa partida de homenagem. Só mostrando o resultado final, terminou a temporada, o campeonato português. Vencemos o último jogo, passamos o Porto, mas ficamos aí com vice-campeonato. O Benfica levou a melhor e o Cristiano fez 12 gols na temporada em 30 jogos disputados, pontuação média de 6 e assistências 7. Infelizmente, não ficou aí na seleção do campeonato português. E falando em seleção, ele também não foi convocado mais para a seleção portuguesa com 78 de overall. E torcida triste com a saída de Cristiano Ronaldo após confirmação de aposentadoria, é o que tá escrito ali embaixo. Agora de olho na cutscene muito linda, mano, que eu acho aí do PES, se não, na minha opinião, para ser sincero. É a cutscene mais bonita do jogo, que mostra o jogador indo já no túnel de acesso para o jogo ou indo para o vestiário, pensando em tudo que ele fez em toda a sua carreira para a partida agora de despedida. Preparados aí para a partida, a bola tá rolando, CR7 tem que fazer muito gol, a gente tá no nível mais fácil por conta disso, né? E vamos tentar fazer os gols e as assistências, malandro. Vem a primeira aí, ó, no esquema. Boa! Dois minutos e uma assistência. Manda essa, Cristiano! Vamos na velocidade que nos sobrou com cinquentão de idade. E tá na rede! Ele não errou! Um gol e uma assistência. E a comemoração é sim! Vai, vai, mano, vai, mano! Lança essa! Cristiano para sair na cara do goleiro. Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos, CR7! Tá na rede! É gol! Vai, mano, lança, lança antes que eu entro na posição irregular. Aí o Cristiano domina, a marcação tá vindo. Vamos tentar o corte. A gente não errou, mano, porque não chegamos a dar o passe ou finalizar. Vamos fazer um desarme para contar ponto. Valeu! Boa ali! Valeu o desarme para o Cristiano. Ele passa, ele limpa, ele bate, ele faz! De canhota! E é para arrebentar, hein? Vamos lá de novo. Cristiano pediu. Quem vem, quem vem, mano? Passa aí para eu dar assistência. Passa aí, passa aí! Tá lá dentro! Vamos lá, vamos, lançamento. Vamos lá, Cristiano! Um bolão para a terceira assistência. Vai, vai, vai! Lá dentro! Três gols e três passes. Ganhou, ganhou. Então manda! Então manda! Posição legal do gajo. Vai lá, Cristiano! Oh! Na bochechada, rede! Ameaça ir para lá, vem para cá, Cristiano! Solta a bola na rede! E tem mais uma, tem mais uma. O Cristiano pede. Vamos, vamos, dá o passe. Limpa, toca, vai, faz, faz, faz! E me abraça! 9 a 0! E o jogo está acabando aí. O primeiro tempo, aliás. Vamos lá, vamos lá. Passa aí, toma essa bola. Vai, faz! Ah, ele estava impedido, cara. Dois caras que ficam na banheira. E a gente demorou um pouquinho para dar o passe, mas acredito que o ponto negativo não vem para o Cristiano e sim para o cara que estava na banheira. Segunda etapa, vamos lá. Começa com o pé direito. Boa, Cristiano! Assistência! Cinco assistências e cinco gols, se eu não me engano. Tem mais, tem mais. Devolve aí, Cristiano, de novo para o cara. Esse Paulinho já fez cinco gols. A gente deu seis passes para ele. Não, cinco para ele, né? A gente não errou nenhum. E agora é o seguinte, vamos fazer mais gols, porque o cara já tem cinco ali e quase ele fez o sexto. Vamos lá, Gajô. Vamos lá, Gajô. Marcação está ali. Tenta ir para um lado, vai para o outro. Bate de canhota! E marca. A gente tem que ficar na frente em número de gols. O Paulinho tem cinco. O Cristiano tem seis agora. Vamos, desarme para somar ponto também. Vale demais. Aí o Cristiano vai para um lado, vai para o outro. Não toca essa bate. Ah, errei o chute. Bateu no cara, mano. Isso aí conta ponto negativo para a gente. Vai CR7 pedindo. CR18, né? Botou ela ali. Como é que faz? Como é que faz? É para frente e para trás. É 7x0. Dele. Só dele. Cabe mais um. Cabe mais um. Lançamento nas costas da marcação. Posição legal do CR. Vamos, 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 goleiro. Ele não veio. E a gente perdeu o gol. Eu queria driblar, mano. Para somar ponto. Acabou que a gente perdeu. Porque o goleiro fez a defesa. Aí vem mais uma com o Cristiano. Vai dar um passe. Boa. Cristiano para o Paulinho. O sexto dele. Será que cabe mais um? Vai, Cristiano. Deu o tapa. Pediu a frente. Eu deixei o cara fazer sete, mano. Ele me empatou. Em questão de gols. Mas a gente tem que fazer mais um para ficar à frente. E agora, hein? Agora não pode perder Cristiano mais do que nunca. Ele guardou no último segundo de partida. E é sim. Oito gols dele. Oito assistências exatamente idênticos, cara. E número de gols e assistências. E está aí, ó. Terminou. Oito gols, oito assistências. Cristiano, o Fera, Ronaldo. Ô cara. Ô cara. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Eu acredito que não. Vai ter aquela cutscene dos repórteres filmando ele. Ele se despedindo dos companheiros. Mas o que a gente quer ver mesmo é no menu do Rumo a Estralato, né? Para vermos se vai ter alguma sugestão ou opção para continuar a carreira ao invés de automaticamente terminar ela. Está aí o Cristiano ovacionando a torcida. Agradecendo o apoio na carreira gigante dele até os 50 anos de idade. 51 anos de idade. Repórteres do mundo todo filmando o Gagio ao lado do Paulinho. Porém, a gente foi melhor porque demos assistências. Erramos dois gols e isso tirou alguns décimos da nossa nota. Poderia ser 9,5. O 10 a gente nunca conseguiu. E está aí, mano. Aparecendo os créditos finais. Vai mostrar só as restantes de temporada dele. E bora ver aí se ele vai ter uma chance ou não. Olha aí no esporte. Jogou de 2020 a 2021. Na verdade, é 2034 a 2035. 30 jogos, 12 gols, 7 assistências. Acabou então. Último dia da temporada. E se tiver como, vai aparecer uma opção. Desejo tudo de bom ao clube. É, mano. Acho que não vai ter como. Não tem desbloqueado ali a opção avançar. Para você ir para outra temporada. Não tem. Só o menu do jogador que você vê os dados dele e tudo mais. Não tem sequer como treinar, cara. Eu pedi outra numeração. Esse aí foi mais um experimento do Geração Gamer. Se você curtiu, já sabe, né? Detona no like se ainda não deu. Tamo junto. Até a próxima. E confira algum dos vídeos que está aparecendo aí na sua tela.